Na reportagem de hoje, você vai conhecer detalhes de uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Paralímpicos, o tênis de mesa. As regras básicas do tênis de mesa diferem um pouquinho com regras que colocaram aqui no Brasil, do ping-pong, que é chamado na Europa, na Ásia, de ping-pong também. Mas aqui eles inventaram algumas regras, como o trabalho de saque cruzado, não existe isso, você pode servir, pode sacar para qualquer lado da mesa. A bola na casquinha, quando bate na quina da mesa, é válida também. Em matéria, quando uma bola bate na rede também, na regra do ping-pong, quando queimar duas vezes, reverte o saque ou perde, aqui não, enquanto bater na rede, você vai repetindo até acertar. O jogo tem cinco sets de onze pontos. Cada jogador tem o direito de sacar duas vezes. Perdendo o ganho do ponto, ele tem que sacar duas vezes. Se empatar em dez a dez, o primeiro que fizer dois pontos na frente, leva. O que diz respeito ao jogo e ao tênis de mesa paralímpico, é a única regra que difere realmente em relação ao serviço do cadeirante. O serviço do andante paralímpico é normal, como o olímpico, mas do cadeirante, é obrigatório que a bola, quando você saque, a bola saia no fundo da mesa. Nas laterais, não é permitido. Então, repete até acertar, aí ele é válido. Tem que jogar a bola 15 centímetros, no mínimo, tocar na bola e ela tem que quicar no meu lado primeiro, para depois quicar no meu lado. Não é como o tênis, que eu tenho que sacar direto para o outro lado. Eu tenho que fazer que a bola quique primeiro no meu lado, para depois no lado do adversário. No tênis de mesa, nós temos o golpe de direita, que a gente chama de forehand. Temos o backhand, que é o lado que a gente usa as costas, backhand, as costas da mão. Nos cadernantes, ainda temos um golpe que a gente chama de, entre astas, balão, que é um golpe que a bola é lançada para cima, com o efeito que a bola bate na mesa do adversário e volta. Sem chances também para o adversário. É utilizado muito na classe 1. Muito. Todos os atletas do mundo inteiro. Topspin é o golpe que a gente dá giro na bola, dá efeito na bola e faz a bola ir para cima. E aí vem as especificidades, que são os efeitos do tênis de mesa. Efeito lateral por cima, lateral por baixo. Depende de cada atleta a sua habilidade para dar esses efeitos. Esse é o segredo do tênis de mesa. Existem vários tipos de materiais, tanto as borrachas que a gente usa, como a madeira, a raquete. Existem borrachas muito ofensivas. O que seria ofensivo? Borrachas rápidas, que pegam muito efeito. Existem as borrachas médias, que não são tão rápidas e não pegam tanto efeito. E aí existe uma borracha de extremamente defesa, que é cheia de pontozinho, de pinozinho. Às vezes a pessoa usa essa defensiva e do outro lado usa uma mais ofensiva. E aí